E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô um pouco triste, viu rapaziada? Eu tô um pouco triste porque, mano, hoje vai ser dia de gastar dinheiro. E eu não curto muito esses dias, tá ligado? Porque é dia de dar manutenção nas coisas, é dia de arrumar as coisas. É minha obrigação, né? Porque se eu tenho alguma coisa, eu tenho que cuidar, tenho que zelar por aquilo que deu muito trabalho pra conquistar. Que no caso, é o Corvetão, rapaziada. Hoje eu vou ter que, mano, gastar um dinheiro aí, ó, no Corvetão. Vamos dar uma ligada. Aí. O bichão tá aí, ó, rapaziada, ó. Um brabo. Esse é um brabo, hein, filho? Tá? É, não esquece. Mano, vocês viram que eu fui pra praia com o carro, fiz drift com o carro na praia, fiz drift aqui na aldeia, eu fiz zerinho. Eu queimei pneu pra caramba. E chegou o momento da gente trocar os pneus do Corvette. E como os pneus da frente lá parece que não tá muito legal, tá ligado? É um pneu que já tá há bastante tempo no carro, eu vou trocar também. Mano, o carro já tá esquentando. Aí, ó. Mano, é um prazer entrar dentro desse carro toda vez, rapaziada. Toda vez, mano. Tem que dar uma esquentadinha. Depois aqui. Vou desligar ele, ligar de novo na chave aqui, ó. Você liga ele na chave, ele demora um pouco mais pra ligar o painel e eu sou depressado, tá ligado? Dessa vez, né, tá aqui nesse modo Sport, ó. Que é esse modo aí. É o modo Trek, tá ligado? É o modo Trek, falei errado aí. Bom, vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui. Vou de tetão fechado mesmo, rapaziada. Porque, mano, tá um solzão e ao mesmo tempo tá chovendo, tá ligado? Então, o tempo tá bem estranho aqui na minha cidade. Então, vamos lá resolver isso aqui do carro, né? A gente tem que trocar aí os quatro pneus. E eu quero ver se eu passo numa loja. Uma loja de ferramentas. Uma loja que vende algumas coisas pra casa. Porque, mano, faz pouco tempo que eu me mudei. E tá faltando algumas coisas aqui em casa ainda. Então, eu vou ver se tem alguma coisinha ou outra que eu tô precisando. Lá na loja, lá na Leroy, tá ligado? Porque na loja tem tudo, mano. Não é nem propaganda, mano. Mas a loja dos caras é pica. Se eles quiserem fazer uma publicidade com a gente, ó. Tô dentro, mano. Mas, mano, nem pagaram. Mas lá tem tudo, tá ligado? E é lá que eu vou. Vamos ver, de repente, o que é que eu tô encontrando lá. Se eu tô encontrando um negócio da hora, tá ligado? Esquentando aqui, hein? É, fião. E o caminho já é daquele jeito, né, mano? Caralho aqui, fi. Mano, deusão ficar andando com esse carro. Você vê? Não tá indo assim, tá ligado? Sonho mesmo. Ó. Ó, na loja. Chegando no carro, rapaziada. Estão entrando na terceira, mano. Então, pra entrar em terceira, ele tá uma cutucada. É alguma coisa ali atrás, né, de São Paulo? Tem. É o quê? Ó. Hã? Agarrava na água? Agarrava na água? É. Tá. Uma reduzidinha. Reduzidinha top, né? Reduzidinha sempre bom, né? Olha aí. Reduzidinha aqui no radar, né? O radar é 50, né? 20 por hora, né? 20 por hora. Três, dois, um. Tem gente que pega e passa no radar 20 por hora, hein, radar. Fogo na bomba. Tá louco pra acelerar, né? Olha lá, rapaz. Furo. Nossa Senhora. Vou colocar aqui pra rapaziada ver. Se vocês gostam, né? Deixa a escadinha aqui pra vocês, isso. Tá segurando, hein? Tá segurando, hein? Ai. 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 Ai, rapaziada. Da hora, né? Ó. Reduzidinha, né, enfim. Mais uma, mais uma, só uma. Ladinha ali, ó. Ó. Chegando ali já. Vamos ver se vai dar tempo de trocar esses pneus hoje, rapaziada. Porque não sei se vai dar tempo de trocar os pneus hoje, mano. Já é aí, ó. É 5 horas da tarde, tá ligado? Trocar os 4 pneus do Corvette, será que dá tempo, né? Ah, tem que dar, né? Será? Ah, vamos tentar. Não sei não, hein, mano, que nem aí. Ainda que é na loja ali, ó. Ah, é. Ah, tem que ver isso aí. Ó, vamos morando, rapaziada, vamos morando. Pessoal lançar uma roda dessa aqui no Uno. Roda da Evoque. E da Evoque? Isso aqui? Evoque. Ó. Roda bonita, né, mano? Grandona, né? Bonita, hein? E aí? E aí? Beleza? Isso aqui que é os pneuzão do Corvette? Pior, mano. Mano. 2, 4, 5, 3, 5, 9, 9. Nossa, eu cheguei e vocês estão quase pra fechar, né, mano? Pior. Ó, agora 5 e meia, mano. Pegamos o maior trânsito. Aí, o pneuzão. Eu acho que amanhã eu vim pra trocar, o que você acha? Demorou. Já deixo pago aí, ficou certo, né? Cara, acho que é pastel, né? Hã? Não dá, Bruno, né? Não dá, né? Não dá, né? Calma. É, pegou o maior trânsito, né, Duarte? É, maior trânsito, velho. Depois risco uma roda da célula. Mentira, Duarte, falou pra não passar no McDonald's. É, mas... É, mas... Eu não gosto de McDonald's. Tô louco, eu não gosto. Você acha que eu gosto? Vai ali. Mano, esse aqui é o da frente. Esse aqui é o da frente. Esse aí é o da frente. Da frente. Vai aí, rapaziada, ó. Esse aí é o da frente. Mano. Esse aí é o de trás. Vai ter gente... Nossa, o de trás, olha o tamanho. Olha a largura. Esse aqui é um pneu, rapaziada. Pneu perfil 285 do Corvetão. Olha o tamanho da tala do pneu, mano. Por isso que sai fumaça, hein? Pra caramba, isso que eu ia falar. Olha aí. Parece que é um extrator que faz as falas. Pneuzão, se lê, mano, zero. Roda 20, esse aí, né? Na frente é 19. 19 na frente. Na frente é 19. Aí. Mano, vai ter gente que vai falar que não era pra ter colocado esse pneu, que era pra ter colocado o outro. Mas, rapaziada, eu fui ver pra colocar o Michelin. E, mano, a diferença, tipo, é muito grande de preço, tá ligado? Quantos que tava saindo em média o Michelin? Dava quase mil reais de diferença por pneu. É, né? Quantos que tava o Michelin, você lembra? Dois mil e pouquinho cada um. Então, dois mil e pouquinho. Daí eu peguei e fui pesquisar na internet, tá ligado? Porque eu sempre olho os preços, né, mano? Porque tem gente por aí. E, mano, varia, tipo, no máximo. Duzentos reais de preço aí. Mas daí tem frete, tem outros negócios. Daí ficaria, tipo, mano, quase com oito conto aí, né? Só de pneu. Ficaria oito mil. Oito mil de pneu. É um Celta. Não vale a pena, mano. Não vale a pena. Porque esse pneu que eu tinha no Audi e, mano, fumegava, mano. Fumegava, tá ligado? Só não sei se ele ajudou a fazer eu bater o carro muito ótimo. Mas ajudou. Você lembra que tinha comprado o pneu fazia uma semana, mano? Uma semana o cara me bate. Fiquei até preocupado. Falei, mano, será que foi culpa nossa? É importante aí que o pneu saiu vivo e bem dessa, né, mano? Foi um negócio grave lá, mano. Então, tá aí os pneuzão. Amanhã eu trago aí o carro pra não trocar. Melhor, né? Melhor, porque, mano... Faz um calma, tranquilo. Daí amanhã eu trago aí. Fechou, Vitinho? Fechou. Aí, mano. Ó o tamanho desse negócio, louco. Ó, cabelo pra dar pra passar a volta da barriga, mano. Olha aqui, mano. Minha barriga não é qualquer barriguinha, hein? Faz bombolê. Aí, rapaziada. Mano, que pesado, hein? Pesado, né? É, não vejo a hora de colocar esse aqui no carro. Não dá uma fritada. Porque o que tá lá já tá morrendo, tá ligado? Se estourar, mano, estoura tudo pro dentro do carro, tá ligado? É, mas é um barriguinho. Então tem que trocar o pneuzinho, mano. Dá uma derretida. Aí que eu falo. Vou colocar o pneu dois mil pra me dar pra queimar o pneu. Aí não vira, rapaziada. Não tem que ser um usadinho, né? Mano, vamos lá. Vamos trazer um gocinho pra casa aí. Vamos ver se não vai encontrar. Se eu ia aqui, me só pra falar uma coisa. E essa motinha aqui? Calambrenta isso aqui? Tá pega quantos por hora isso aí? Pega uns 200 em cada livro. Ah, para de mentir, cara. Quantos que pega? Nem sei, velho. Não tem velocímetro, não tem grav, não tem nada. Mas liga? Liga. Vamos ver. Olha lá, um pedazinho de ligação. Paz, hein? Uia! Porra, louco. Pô, sério, ó. Vou ter que dar uma volta. Vou ter que dar uma volta. Ai, ai, ai. Tu vai morrer. Será? Tem que apertar a embreagem e socar aqui. A primeira cena. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pé no pai. É aí na mão, fi. Duas horas depois. Ó, vai batendo no Corvette, hein. Ó. Vai bater no Corvette, hein. Boa. Uhul. Vai. Vou embora. Limita. Ó. Imagina chegar... Imagina chegar na interesseira. Chegar na interesseira. Mano, chega de brincar com o... Aquilo lá, uma motoneta, aquilo lá. Isso aqui, mano, tá entrando no estacionamento aqui. E... E... Agora é uma hora triste. Porque toda vez da briga com o segurança. Tô doido. Toda vez o segurança fica bravo comigo. Toda vez. E... Hoje, com certeza, não vai ser muito diferente. Coisa da vida, né, gente? Coisa da vida, né? Coisa da vida, né? Meu brin... Onde que a gente estaciona aqui? Aqui é contramão. Ah, dentro. Aqui que eu viro? É. Parece que tá contramão aqui. É verdade. Será que vai brigar com mais? Acho que não. Ah? Acho que não. Hoje não? Hoje não. Hoje tá de fora. Hoje tá aí na paz. Achei que ia dar preto, mas não deu preto. Não deu, não. Os caras são de boa. Tão uns luminários muito louco aqui, ó. Dá pra colocar em casa, tá ligado? Olha, dessa aqui dá pra botar lá no fundo de casa, hein? Dá, né? Acabou? Olha lá. Ó, que massa, abaladinha. Fica tipo abaladinha? É, ué. Nossa, mas... Ah, não. Ah, não. Poder deixar aqui, né? Deixa pra lá. E essa banheira aqui, ó? Dá pra colocar uma banheira dessa aqui lá no fundo, hein? Aí, ó. A mesinha também caía bem, rapaziada. Isso aí é muito chique demais. Isso aí não tá no meu... Isso aqui é de gringa, não é? Isso aí não tá no meu cardápio, não. Hã? Isso aí não tá no meu cardápio, não, filho. Isso aí é muito caro, esse negócio aí. É louco. Mano, um negócio que eu tava louco pra achar, tá ligado? Não é nem essas coisas aí. Ah, já sei uma coisa que eu queria. Eu queria dar um presente pro meu pai, tá ligado? Eu queria comprar um negócio de presente pro meu pai. Meu pai tá atrás daquelas parafusadeiras elétricas. Elétricas. É, vou comprar uma pra ele, tá ligado? E eu tô precisando de um negócio pra piscina, tá ligado? Isso aqui não. Não, isso aqui eu acho que tem em casa, né? Isso aí tem em casa, eu não gosto muito não. Uma boia, tá ligado? Uma boia. E aí, mano, tem umas boias loucas aqui, tá ligado? Agora... Nossa, não acredito. Tem uma boia de unicórnio gigante, mano. Louco. Será que vem com essa mina junto aqui? Pô, boiona, hein, mano? Boi grande, filho. Um louco, mano. Aí, eu vou levar uma dessa, mano. Vai ter que levar uma dessa, Mike. Vou levar uma dessa. Uma dessa, de pizza. Ah, não, mas você pensa em comer daí, né? Não é? Gorda é bom. Aqui, ó, unicórnio, rapaziada. E tem um pavão ali também, ó. Tem um pato, ó. Acho que só do unicórnio. Tá bom, né? Será que é grande isso aqui, Dor? Tem um tamanho aí? 2,87. Será que é 2,87 de largura o tamanho dela? Caramba, então é grande. Vou levar ela. Vou só dar uma olhada aqui, ó. Vê se tem mais alguma coisa legal aqui. E vou tentar achar a parafusadeira enquanto isso. Vai levar aí? Porque eu não tenho. Não quer achar um carrinho, não? Não, vamos no braço, né? Mas será que tem esse negócio aí, a parafusadeira elétrica? Tiozinho, 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 tiozinho. Aí, achei aqui, ó. Esse aqui mesmo com coroa que é. Ah, vai entender, né? Vai entender. Se ele quer, se ele gosta. É dessa aqui mesmo? Isso aqui, né? Aí, ó. Parafeste não ainda, hein? Esquece. Esse ano, mano, o bagulho vai ser louco, meus amigos. Esse ano o bagulho vai ser louco. Vamos pagar isso aqui? Vamos lá para casa? Mano, só não sei se na hora eu consegui encher isso aí. Você sabe se tem maquininha de encher boila em casa? Tinha uma, não tinha? Tinha, eu lembro. Será que tem ainda, mano? Não acho que deve ter. Tem que ter, senão a gente vai ter que assoprar esse negócio aí. Aí ferrou, hein, mano? Aê, moleque. Encheu. Vamos para as... Top. Top. Ó. Tá pegando. Isso aí, deve ser grandão, mano. Olha o peso isso aqui. Imagina isso na cara. Você acha que seguindo é pesado? Aê, rapaziada, vocês acham que eu tô brincando? Mano. Ah, é grande, hein, Mike? Um louco. Um louco, velho. Nossa. Ô, Jack, você sai daí. Você sai daí que toda boia minha ele rasga. Mano, vamos começar aqui a encher essa boia. Não, o que você tá fazendo? Vamos encher essa boia e vamos ver se a gente consegue testar ela na piscina ainda hoje. Porque, mano, ó, são seis e meia da tarde já, então o sol, mano, já tá quase indo embora. Então, vamos começar aqui agora a encher a nossa super boia de unicórnio, mano. Super boia de unicórnio. Vai vendo? Deu um trabalhinho pra encher, tá ligado? Mas ficou pronto e tá aqui, ó. Nossa, o novo unicórnio. Aê. E aí, Jack? O que você achou? Fala aí, Jack. O que você achou do novo unicórnio? Fala aí, unicórnizão, ó. Ó, Jack já, Jack já tá ali de zóio e eu vou entrar nele, mano. Vou subir nele. Eu vou subir nele, Jack. Eu vou subir nele. Aí, aí, aí. Eita, filho. Subi. Subiu, moleque. Subi no unicórnio. E aqui vai, rapaziada, ó. Aí, mano. Nossa, mandar outra piscina ia ficar louco, hein, mano. A outra piscina era maior. Mas não tem problema. Essa piscina aqui diverga a gente muito mais, né? Eita. Opa. Ih, ei, ei. O lobo, calma aí. Calma aí. Calma aí, senão eu vou cair aqui. E eu tô de roupa e tudo, mano. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, mano, da nossa boia de unicórnio. Nossa nova boia. Eu pretendo fazer muita coisa com ela, inclusive até chamar alguém, mano, pra vir usar essa boia junto comigo. Pode ser a vizinha, pode ser alguém, tá ligado? O que vocês acham? Deixa nos comentários. Vou fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu chamo a vizinha, tá ligado? Se bater 100 mil likes, mas, mano, é impossível um vídeo desse aqui bater 100 no likes, tá ligado? E por isso que eu já tô colocando uma meta difícil, né, mano? Porque a vizinha também não quer ficar vindo aqui toda hora. Vocês acham que é fácil? Não é não, rapaziada. Não é não. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E nós vai live with we.